Você pode solicitá-la na via administrativa, ou seja, diretamente no INSS, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu vou relembrá-los de que é importante que você tenha em mãos o cálculo, mostrando a viabilidade do pedido. Então, você pode solicitar diretamente no INSS. Basta ter uma petição simples e eu já fiz esse documento para você. Você vai apresentar este documento. Na parte superior, nós temos o endereçamento, para quem que eu estou enviando o meu pedido de revisão de benefício previdenciário. No segundo campo, vai ter a sua qualificação. E aqui é o nome da peça que você está apresentando para o INSS. Então, o documento diz o seguinte, requer revisão administrativa, porque nós estamos pedindo diretamente para o INSS. E como eu disse, esse pedido só serve depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, você vai fazer com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, exarada no bojo do tema 1102, que é o tema que trata da revisão da vida toda. Esse tema foi proveniente de um recurso extraordinário, número 1.276.977, a fim de que o cálculo da RMI, que é renda mensal inicial, seja revisado. Você já teve um benefício concedido, entretanto o cálculo foi errado. Você vai pedir a revisão desse cálculo, pois a renda apurada pelo INSS não considerou corretamente todo o período contributivo. Daí o nome, revisão da vida toda. Então, como o INSS não considerou todo o período contributivo, porque descartou os valores de contribuição previdenciária a seguir indicados. E aí, abaixo, você vai colocar o período em que o INSS descartou as contribuições no seu caso. Deste modo, você vai requerer que seja considerada as rendas dos meses mencionados, em que o INSS desconsiderou para o cálculo da RMI, a renda mensal inicial. No caso aqui, no exemplo, na hipótese acima, nós colocamos do mês 8 de 1990 a o mês de julho de 94. Esse foi o período descartado, desconsiderado pelo INSS nessa situação hipotética. Aqui, você vai substituir pela sua situação e você vai pedir a revisão com base nesse período que você apontou. Você vai anexar a documentação que eu te ensinei a produzir, vai escrever exatamente isso aqui, vai colocar o seu nome, assinar e entregar diretamente no INSS para pedir a revisão administrativa após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Obrigado. 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 Obrigado.